Esse é o verdadeiro motivo do DBD ter perdido a graça. Eu sei que você já deve ter visto algum vídeo ou comentário dizendo que o DBD está morrendo. Ou talvez você viu criadores de conteúdo dizendo que o jogo perdeu a graça e deveria voltar para os velhos tempos como se eles fossem o Ender. Mas a verdade é que esse é um sentimento que assola além da comunidade do DBD. Todo dia eu vejo vídeo após vídeo dizendo que a indústria de games está acabada e que os jogos de hoje em dia não têm a menor graça. E a coisa que eu acho mais interessante é que esses vídeos têm views massivas, aqui e na gringa. O que pode significar que muitas pessoas concordam com eles e sentem a mesma coisa. Ou talvez os títulos sensacionalistas só funcionaram. É, foi mal. Porém, algumas pessoas apontam um contraponto que talvez os jogos continuem divertidos e a gente só cresceu. Que é um comentário que eu até entendo. Pois a gente nunca mais vai conseguir ter aquele sentimento de jogar o game pela primeira vez e isso pode deixar a gente preso no saudosismo. É tipo quando tu vê alguém mais velho falando mal de qualquer coisa de hoje em dia. Como se na época dele fosse tudo superior. É só a nostalgia falando. Os jogos não estão piores do que antes. A gente só fica mais chato e rancoroso com a idade. Eu sei porque eu me sinto um pouquinho assim também. Dito isso, eu, você e o Zubumafu conhecemos pessoas mais velhas que jogam videogame alegres e saruéis como se fossem criancinhas. Independente se essas pessoas já cresceram e participam do ciclo impiedoso da vida de acordar, trabalhar, comer, jogar e dormir. Os jogos ainda dão vida e escape pra eles. Obviamente a idade e maturidade não estão interligados com a sua capacidade de aproveitar os jogos. Então pessoalmente eu acho que essa teoria de que foi você que envelheceu, não os jogos que pioraram, não seja tão preciso assim. Em alguns casos, beleza, tem pessoas que crescem e ficam chatonas. Mas eu acho que o verdadeiro problema da indústria de games foi a morte da inovação. Em outras palavras, a morte do autor. Do mesmo jeito que o Dead by Daylight está no mercado há 7 anos com apenas um modo de jogo. Durante esse tempo inteiro, nós temos também companhias de jogo AAA que lançam jogos suspeitamente parecidos todo ano. São os famosos COD, FIFA e até alguns Assassin's Creed. Esses games formulaicos são feitos como se fossem produtos saindo de uma indústria. Esquisitamente, eles parecem ser feitos por IA e para IA. Eu sei, quando eu vejo esses jogos eu fico que nem um velho rancoroso dizendo que isso não é cinema. Digo, isso não é gaming. Mas eu sei que tem pessoas que gostam. Mesmo assim, várias pessoas continuam reclamando desse formato de produção em massa de jogos. Mas uma coisa é inegável. Esse business model funciona. Perdoe-me o porto inglês. Eu sou fã do Rodrigo Góes. Pois é, o pessoal reclama bastante desses jogos que não mudam, incluindo o DBD. Mas todo ano a mesma galera está lá dando dinheiro para essas empresas que a cada dia ficam mais e mais gigantes para conseguir se manter produzindo conteúdo constante. Ciclo esse que está ficando cada vez pior e que sinceramente eu acho insustentável. A própria Behavior, por exemplo, fez uma aquisição de mais de mil funcionários. Sendo ela uma empresa que só tem um jogo de sucesso. Imagina aí o peso que existe em cima de cada cosmético e DLC para lucrar. Mais de mil famílias podem depender de você olhar uma roupinha suspeitamente parecida a outra que já tem na loja e decidir se vai comprá-la ou não. Eu acho que é por isso que a Behavior tem uma campanha agressiva de lançar DLC atrás de DLC. Intercalando conteúdo original com conteúdo licenciado. E é basicamente através dessas collabs que o game fisga novos jogadores. Simplesmente chegou num lugar de estagnação onde não há mais inovação e os devs estão relaxados. Pois sabem que só o que eles precisam fazer é seguir o que está funcionando. Ter uma fórmula facilita e acelera o processo. Então, obviamente, é por isso que todo mundo tem uma. Mas não é só na indústria de gaming que isso acontece. Na criação de conteúdo é a mesma coisa. Eu não vou ser hipócrita aqui. As redes sociais encorajam que você tenha um nicho muito específico e nunca saia dele. Quando o criador pensa em inovar com algo diferente, o vídeo já bomba e logo está ele de volta à fórmula do que já funcionou. É exatamente por isso que você vai abrir um canal no TikTok e ver mais de mil postagens que é só o mesmo vídeo, com as mesmas falas e música que talvez mude apenas um pequeno detalhe em cada um deles. Não é que a pessoa não tenha criatividade. É só que o algoritmo te recompensa por se focar em apenas uma coisa. Então, pra que arriscar tentando inovar? Da mesma forma que a indústria de gaming não quer mais inovar, a criação de conteúdo também está refazendo o que já acontecia na TV e o cinema vive fazendo remakes de algo que teve sucesso muito tempo atrás. É a morte do autor e a morte da autenticidade. Porém, é muito fácil se focar no negativo, pois ele meio que se destaca. Nem toda companhia de sucesso vai utilizar esse modelo de negócios. Recentemente, nós tivemos vários jogos lançados que tinham um feeling gostoso e autoral, como foi o caso de Baldur's Gate 3, Elden Ring e até Fortnite e Minecraft que não são recentes, mas vivem se reinventando e sendo ótimos exemplos de que arriscar pode valer muito a pena. E agora, dentro do gênero assimétrico de terror, nós tivemos o TCM, que fugiu daquela fórmula cansada de 1v4 e até do 1v7 do seu jogo anterior, para tentar inovar com o 4x3, adicionando dois players ao lado dos assassinos. E, meu amigo, isso funcionou demais. O próprio Dead by Daylight, quando ele lançou, é um exemplo de inovação. Ninguém nunca tinha visto nada parecido, e foi exatamente por isso que ele conseguiu chamar atenção ao passar do tempo. A ideia de colocar o jogador num filme de terror slasher dos anos 80 é simplesmente genial. E eles acertaram até sem querer ao implementar pallets e janelas, o que permitiu os jogadores a criarem os famosos loops. Utilizar fórmulas com toda certeza funciona, mas o que impacta as pessoas são obras que vão além da fórmula e se arriscam na inovação. Porém, para ser advogado diabo, com o passar do tempo ficou mais e mais complicado de se competir com outros jogos, pois os jogadores estão ficando cada vez mais exigentes. E eu falo por mim mesmo. Quando eu vi o Resident Evil 2 Remake pela primeira vez, eu não acreditei que o jogo poderia ser tão realista assim. Ainda mais por ser um jogo de terror. E por mais que ele seja um remake, ele modificou completamente a experiência do original. E se eu puder sair um pouquinho do gênero de terror também, eu falaria em jogos como The Witcher 3 e Red Dead Redemption, que mudaram completamente como eu vejo os jogos. Pois é, existem games que são tão fodas, que mudam totalmente a sua perspectiva do que um jogo deveria, ou melhor, poderia ser. E eles botam a barra O lá em cima. Tanto que com o passar do tempo, a Behavior se preocupou demais em deixar os gráficos do DVD o mais atualizado possível, pois eles sabem que você não joga apenas o morto pela luz do dia. Além do fato de que, como o foco deles é mais trazer novos jogadores do que manter os que já estão no jogo, o game precisa estar com os gráficos bem polidos e atualizados, para não desencorajar os mais exigentes. E por mais que na época da mudança de gráficos a gente tenha resistido pra caramba, pensando bem, era sim necessário dar um up nos gráficos. Mas o problema desse business model de focar no jogador novato, é que vai ter um momento que o seu cliente fiel, que já gastou com todas as DLCs, já pegou todos os killers, liberou todas as perks, e já fez tudo o que tinha pra fazer no jogo, esse cara vai perceber pra que o grind existe. Simplesmente ele existe, pois o ser humano precisa de uma ilusão de progresso, para justificar na sua cabeça o porquê dela estar gastando horas e horas aprendendo a dar moonwalk ao invés de limpar a cozinha. O porquê da pessoa estar alucinada pra pegar uma perk nova, ao invés de entregar o trabalho que é pra depois de amanhã. Você tem um objetivo, algum lugar pra você chegar, e isso é supimpa, te deixa animado pra jogar. E é exatamente por isso que o DBD tem uma grind imensa, mais ou menos umas 3.500 horas para desbloquear tudo, talvez até mais do que isso. E aí quando você desbloqueia absolutamente tudo, obviamente você libera o instinto superior. Não, na realidade você só não tem mais o que fazer mesmo. Talvez até seja tomado por um leve vazio existencial, e corre até o risco de você simplesmente enjoar do jogo. A Behavior sabe o que está fazendo, adicionando conteúdo atrás de conteúdo, provavelmente eles estão torcendo para aumentar o grind ad infinitum. Mas eu acho que o Lex Luthor da vida real, ele tava certo quando ele disse que o melhor serviço ao cliente, e o melhor marketing, é ter um produto sólido. Mentira, eu não sei se ele falou isso, mas não deixa de ser verdade. Confia, chablauzão. Imagine um cenário utópico, onde a Behavior adiciona novos modos de jogo, servidores custom, e eventos novos para dar mais vida ao jogo. É um sonho doce e distante, pois querendo ou não, com o passar do tempo, está cada vez mais difícil o desenvolvimento de um jogo. Não é tão fácil mudar um game como a gente pensa. A gente que é leigo não tem a menor ideia. Tá ligado àquele jogo Baldur's Gate 3, que eu citei como um game que é exemplo de um jogo foda. Pois é, os devs de outras empresas triple A, como a Ubisoft, estavam literalmente chorando no Twitter, dizendo que ele colocou os jogos num patamar inalcançável, e blá, blá, blá. Não, brother, o problema verdadeiro é o ritmo insano que os executivos colocam vocês para fazer um jogo triple A todo ano. Simplesmente, a Laren Studios deu todo o tempo do mundo para os devs terminarem o projeto. Foram seis anos de desenvolvimento. Outro exemplo disso foi a Rockstar que deixou Red Dead Redemption 2 demorar 10 anos para ser desenvolvido e já deve fazer 35 que os fãs estão esperando o Half-Life 3. Quando lançar, vai ser pica, confia. Esses feitos são foda, mas só servem para ilustrar que hoje em dia demora muito mais tempo para desenvolver um bom jogo do que antigamente. Então, voltando para o DBD, ao tentar adicionar constantemente conteúdo novo e consertar o jogo ao mesmo tempo, não deixa muito espaço para behavior adicionar novos modos de jogo, novos eventos e tentar dar uma diferenciada no jogo. Mas eu espero que isso mude no futuro. Porém, eu não sou maluco e eu não estou dizendo que o único problema do DBD é a falta de inovação, pois claramente, eu vejo muita gente reclamando do balanceamento desde o primeiro dia de jogo. Porém, a gente tem que levar esses comentários aí não tão a sério assim, pois o DBD é um jogo caótico e assimétrico. Eles não vão conseguir balançar completamente o jogo. No máximo, eles correm o risco de remover o aspecto de versão do jogo como os players já vêm explanando há um bom tempo. E também tem o fato de que se você já jogou e fez tudo no game, meio que o próximo passo natural é ou esperar uma DLC nova ou jogar outro jogo. Não tem muito o que fazer nesse caso. Essas duas coisas são problemas inerentes que não vão mudar por si só. Porém, isso não significa que não existe esperança. Se a Behavior tirar uma página do livro do Fortnite, de quando eles adicionaram um modo sem construção, adicionando um novo modo de jogo ou de alguma forma tentando reinventá-lo, ambos os problemas anteriores vão temporariamente desaparecer. Pois se o DBD tiver mais um pouquinho de coragem, você vai poder jogar novamente o jogo como se fosse a primeira vez. Então, segundo os dados do site minhaopinião.com, o que fez o DBD perder a graça foi o seu medo de arriscar. Pois eles investiram demais, tendo apenas uma grande fonte de lucro. Tanto que atualmente eles estão diversificando com jogos novos e filmes. Mas eu não desistiria do Matiocotê ainda não, já que eles deixaram no ar que poderiam sim lançar um novo modo de jogo para o Dead by Daylight, o museu de terror mais famoso dos games. Porém, o que pouca gente sabe é que quatro desses killers desse museu foram silenciosamente removidos, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.